Eu vejo a trama do Pyong pra me colocar no paredão pra eu sair, eu falei, jura mesmo que ele achava que isso ia dar certo, mano? Porque se eu tô aqui fora, eu ia fazer questão daquilo dar errado. Mas foi o pessoal de fora, até a gente mesmo, dali do Twitter, que eu comentei, a gente fez questão de tirar o Pyong porque ele tava soberbo. Esse cara tá muito soberbo, então é ele que tem que tirar. Eu ficava assim, gente, será que eu tô louco? Mano, e como vocês comemoram quando ele sair? Mano, sabe por quê? Cara, eu te juro, eu não tenho nada contra ele até hoje, não tenho nada contra. Eu lembro que no jogo eu fiquei muito bolado porque ele tentou tirar o equilíbrio emocional do Pryor e do Lucão. Eu senti até quase uma provocação, tá ligado? Pra ver se os moleques perdem até a cabeça. E isso eu falei, pô, não, isso aí não é maneiro, isso aí não é maneiro. Até porque tu vai até provocar uma expulsão, alguma coisa, mas pô, pra que isso? Teve um momento ali que eu botei isso na minha cabeça e fiquei chateado com ele. Mas foi uma questão de jogo, sabe? Até porque era muito engraçado. Eu gostava do Pyong, mesmo a gente sendo adversários abertos no jogo, a gente sentava e conversava sobre a vida. A gente conseguia desconectar um pouco do jogo. O Pyong tinha isso de bom, sabe? Ele é um cara de gente boa nesse sentido. Eu lembro quando a gente esquecia do jogo, quando a gente esquecia aquela soberba dele do jogo. Não é porque eu não conhecia ele pessoalmente, assim, eu conhecia ele lá no jogo. Ele era, porra, era uma das conversas mais sadias que tinha ali, cara. Eu fiquei várias e várias vezes ali conversando com ele. Acho que você devia olhar pra ele e falar assim, você devia ser assim, coreano, o tempo todo. Cara, tanto é que quando o pior fala, mano, eu vou botar aquele coreano no paredão, não sei o que eu falei, eu falei, cara, tu tá fazendo... Aí eu falo assim, caraca, eu olhei pro Pyong e falei, tu é filha da puta, né, mano? Porque tu fez a cabeça do cara. Contra você mesmo. Porque ele sabia como provocar as pessoas. Mas na cabeça de vocês lá dentro do jogo. Por isso que eu parei de falar com ele, eu não dava chance nem dele me provocar. Bom dia, o caralho. Bom dia, o caralho. Por isso que eu não dava chance nem de me provocar, porque o Pyong sabia mexer no brilho das pessoas. Sacou? E aí quando eu falei, olha, pior, é... Não, cara, você é forte, não sei o que eu falei. Brode, eu não sei, mano. Olha só, faz o seguinte, cara. Aí eu também dei uma cansada ali. Eu falei, cara, faz o seguinte, vai, bota. Porque eu quero que você prove que você fez o que ele quis, tá? E se eu sair, cara, eu tô de saco cheio já também, mano. Essa galera aqui, pô, não sei como é que tu consegue. Móis saudade da minha filha. É, móis saudade da Pinar, pá. Bota, bota, vai, bota. Mas na cabeça de você, você não achava que o Pyong era o mais forte? Eu pensava que ele ia ser o campeão, mano. Sério? Eu pensava. Eu pensava também. Antes dessa soberba toda, eu falei assim, mano, o Pyong tá sabendo jogar, assim, manipular o jogo, assim. O 19 foi muito da internet também. Então eu falei assim, essa parada de algoritmo. E, pô, a Coreia do Sul tava... Eu lembro que era sempre tópicos de comentário, de K-pop. Eu achei que ele ia estar com um apelo popular, com a juventude muito forte, sacou? E é uma galera que tá mais ativa nessa questão toda. Tanto é que eu acho que as meninas também, pô, tem um exército dessa linha mais jovem aí, que foram muito... São engajadas pra caramba, sacou? O próprio Manu, né? É, é, é. Não, e a Manu revolucionou a forma de você fazer uma campanha pro Big Brother. E palmas pra ela, na boa. Ela ditou, né, como o próximo Big Brother. Ela é que ditou. Eu entrei no Big Brother, assim, tava o André, né, e o Hugo, que são meus amigos, cara. A gente é meu amigo de teatro. Eu falei assim, e aí, mano, vou pro Big Brother. E aí, quem vai cuidar das suas redes sociais? Eu, e aí, mano, nem pensei nisso. Eu fui pro Big Brother assim, eu nem pensei nisso. Aí eu falei, ah, dá pro Carlinhos, Carlinhos deve ser, mexe melhor do que vocês. Aí ele falou, não, cara, a gente não vai botar você num programa como Big Brother com teu filho administrando suas redes. Que ele vai sofrer, né, mano? Aí eu falei, mano, mas o que eu vou fazer? Aí eu lembro que a Gabi, que era minha empresária da banda, ela conseguiu uma pessoa pra administrar. Mas, por um preço, eu falei, ó, eu só posso sair, quando eu sair, pagar. Aí a pessoa, tudo bem. Só que foi muito engraçado, porque essa pessoa, assim, na terceira semana, eu acho, segunda semana, o meu Instagram pulou de 23 mil pra 300 mil. A pessoa já não sabia administrar aquilo, já era muita loucura. Quando teve, não sei que teve uma guinada, acho que foi quando o Felipe Neto abraça ali a gente, ali e tal, que vem uma galera, sacou? Que vira um milhão a M, não, ó, não sei mexer nisso. Caralho, ela sabe agora. Tem muita gente. Largou na mão do Hugo e do André, mano. O Hugo não sabia nem usar o Twitter, mano. Nossa, mano. Aí ele começou a ouvir todo mundo que vem na DM. Aí ele fala, o Babu tem que ter um Twitter. Aí ele, tá, cara, o Hugo é meu produtor hoje. Eu falei, cara, mano, ele foi assim, teve um momento de erro de estratégia. Ele começou, ele veio me falar, pô, cara, eu vacilei naquela hora. Cara, tu vacilou no quê, mano? Tu tá mexendo no Twitter, viado. Não sei o quê, pô. Que a gente não mexia. Mano, eu só sabia ele botar foto no feed, tá ligado? Só isso. Eu vi hoje você perguntando. É aqui que se licia, né? Nossa, isso foi engraçado, mano.